Numa aldeia portuguesa Nasceu e fez-se mulher Esta aldeia ribeirinha Princesa deixou de ser Mas passou a ser rainha A aldeia galega doutrora Das esferas e das taratas Dos fadas e guitarratas És montijo de agora Vila princesa O trabalho é teu gração E a gente é bem portuguesa Como manda a tradição Vila princesa O trabalho é teu gração E a gente é bem portuguesa Como manda a tradição Foi berço de bons fervor De campinos e toureiros Teve também afamados E briosos cavaleiros Queime-te as tardes de glória O sol a brilhar na praça Dava mais uma vitória A gente é da sua raça Queime-te as tardes de glória O sol a brilhar na praça Dava mais uma vitória A gente é da sua raça A aldeia galega doutrora A gente é da sua raça A gente é da sua raça